A CIDADE NO BRASIL 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 Queres que eu vá com o nariz, Queres que eu vá com o nariz, E eu não deixo pra depois, Que eu vou lá é como outra coisa, E até é melhor pros dois. Pois o nariz alredo dos dois, Pois o nariz alredo dos dois, É tudo a casa de gelada, Que eu já vi pou a outra coisa, E eu não deixo pra depois, Mas uma roçada, Salto lá fora dos corriga, Que eu não deixo a me parito mais tarde. Os olhos da parede. . . Os olhos da parede. . . Os olhos da parede. . . Os olhos do meu coração. . . Os olhos da mamãe. . . Até o dia que o sorri. . . Até ter-te mais o cordão no livro. . . Porque o meu coração é de mim. . . Estou a gostar do que eu vi, estou a gostar do que eu vi, hoje no meio desta gente, tu pode-se-me apalvar atrás, e eu deixo-me apalvar ao bem. É assim que cresce, certamente, e assim que cresce, certamente, tu por meio tempo é que me diga, e vais embora, tanto com o gado, como a criança não a diga. Onde que era a vida, onde que era a vida, onde são os meus bebês, e esta palavra aprende, aprende o povo, parabéns. Sambora dos seus bebês, desculpa comigo, homem, e não gostas da tuberia, mas a culpa foi daquela senhora, que veio virar uma buroia, Com este momento a soma tudo, a pior vão perder a rotaria. Mas estou ao lado e levo esperto, canto e tenho alegria. Que eu estou ao lado e levo esperto, e fazeste mera porcaria, o meu vai ser próximo certo. Ele e aquela senhora, ele e aquela senhora, ele vai cantar no escuro, onde é a senhora na vida que é para quem se põe. Então é a lei de Bambu, então é o atrasalete em Bambu, é o povo português. É o povo português, dizem-se que o povo é fraca, o marco dos marcos do mal de vez. Coço do Malo a setemias, coço do Malo com as tentias, o meu meu marco provide altas, vaosta de barco lleva mala, iz o mutuo, pius, travas aulas baus, e na boias doражem das delas, que já a resistir a chave. Por mim é esperança e altas, por mim é esperança e altas, que o agente há do campo e o mundo usado a agachar bandeiras para ver outros um finito que tem de novo. Na fera counta É que o Brasil é visado e o pointer a m達 tudo é que este aqui é meio haye ou black e Ord stickers, é su honra Os olhos na tal cabeça o sal, os olhos em casa o mundo Estás a enganar no alfórdio Eu não quero estudar em tudo Eu já peguei o filetriário Com coques, paz de Deus Eu não vou vir a tudo morre Tu me alas já me lembras Se esta vida é sua senhora Oh, 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 oh Se eu me alas já me colar Ah, oh, 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 oh Eu não vou vir a tua espirania Eu não vou vir a tua espirania Oh, 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 oh Oh, 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 oh E daí, acredite que falo que é lá. Hoje me calme o nome, hoje me calme o nome, para cantar para vocês. Vivo este ano e desaceto, este ano e outra vez. E agora eu quero saber, onde estão os árvores de baldebês. O que não há, 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 o que não há. O que não há, o que não há, o que não há. Eu os primordos e as minhas velhas. Mas por isto, tem-me pouco do centro. Aplicar de cargas, e a peito do mal eu. Aplausos 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 A miúva, a salheira do pegue, a miúva, a salheira do mar, pela escua do bolsau, é que ela anda tudo, é para vir-se a mancha calma. A miúva, a salheira do mar, pela escua do mar, a salheira do mar, pela escua do mar, e acompanha-se os macos, desde o meu canto ensinado, O reto de Meiras de Portugal vem com o Icola Parado. Este é que não está por rato, este é que não está por rato. Faleceu no fim o que era, do lado franco o pulo, do lado a uma estrela. É que ela se despeca, é que ela se despeca, eu canto ao desafio. E o homem que anda creca é porque não tem medo ao frio. Meus amigos também não tenho, meus amigos também não tenho, é assim mesmo que acontece. O meu amigo não me anda quer, que é cristiana quem me quer. O reto de Meiras de Portugal vem com o Icola Parado. O reto de Meiras de Portugal vem com o Icola Parado. O reto de Meiras de Portugal vem com o Icola Parado. O reto de Meiras de Portugal vem com o Icola Parado. Nós somos fritos e aranjados, nós somos fritos e aranjados, vai o rio para os banais, é que lidar no ético, é das regras que elas gostam mais. Eu vou concordar contigo, eu tenho um dos meus ideais, eu vou concordar contigo, estou a deixar cair o cabelo, é para ver se fica-se comigo. Cristiana, que me dizes, Cristiana, que me dizes, no meio desta multidão, é que chegaste de viagem, é verdade, pois então, mas disseste que apanhaste o rosto, mais tudo, pois há brinquedos de manhães. É uma lujá, é uma lujá, uma lujá. Quando o havia um abanhado, quando o havia um abanhado, quando o havia um acabamento, começaste sendo alav While Being the Am würden. Quando o havia um adulto, o viagem é o cará cheiro de manhães. Vamos n parfum do pap Peters, quem parece que olha o bar é um deuk do grato lam. A CIDADE NO BRASIL 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 Cristiana, 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 tu não sei esta minha meira, que é do mal Miguel Coelho, e uma boa cantadeira, e uma boa cantadeira, que a cantar nunca foi má, que lhe é perdida que há um pouco, palmas para a Cristiana Sala. Aplausos 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 Eu sou um homem feliz Eu sou um homem feliz Ainda bem que estou triste À noite no primeiro disco feliz Que gosta de deixar um pouco triste Lá para o nosso Portugal Lá para o nosso Portugal Estão a chegar as eleições É já no dia 10 de março Que vão abrir as exporções E lá vai o ponto a turnas Para voltar-nos ao draboi Eu não estou é só duas vezes Eu não estou é só duas vezes Eu espero que o povo me consiga Mas no frio é das exporções Não deixemos que ninguém nos pica Na hora de morrer a porto alto Como é a caneta que eu não senti E lá vai o dos dois anos A ver que tudo é que eu já me pica Mas eu nem mandava pensar-lhe Mas eu nem mandava pensar-lhe Que tu és homem com muitos fãs Que tu és homem com muitos fãs Direitos que estão desde a praia Não é o de eles ouligo o grande Tens umas quadras como puças Tens umas quadras como puças E deixais-me preocupado Se eu se for o grande primeiro ministro É contratar calç ketchup e o ajustado A minha caneta não tem tita, a minha caneta não tem tita Toda a vida foi verdadeiro, é verdade o meu povo Me o deixei a do meu tinteiro Já não era mais do meu cheiro, já não era mais do meu cheiro Mas o vento é esconderado, a minha caneta não tem tita O meu tinteiro está fechado Me contratavam caspeiros, me contratavam caspeiros Há muito outro olho inteligente Há muita gente sem estudos Tu leva as empresas pra frente E há menos potinho de rancho A minha mão de manteiga pra toda a gente No palco vai ser diferente No palco vai ser diferente Pra mostrar o meu talento Vai uma quadra para um amigo Que eu já não vi há muito tempo Para o meu amigo Otávio Para o meu amigo Otávio Esta a minha atitude Que Deus do céu conserve Que lhe iria muita saúde Povo novo juventude Povo novo juventude Eu faço da mesma maneira Acolhem-me como família Desde que sou cantadeira Um beijinho para a Sandra E outro beijinho para a Meira E agora peço umas palmas Para o meu amigo Moreira Que está sempre à nossa beira Que está sempre à nossa beira E do Arsenal do Inho E do Arsenal do Minho Se quiseres vais comigo para a casa dele Que assim não dormes sozinho Dormimos os dois na cama Eu e tu mais o Quiquinho Tu permite-me um palpite Para brincar um bocadinho Tu permite-me um palpite Que eu esperei a noite inteira Cristiana pelo convite Vou para a casa do Moreira Vou para a casa do Moreira Que eu dessas coisas tenho orgulho E vou ficar com a Cristiana Prometo não fazer barulho Quero fazer com o embrulho Quero fazer com o embrulho Quero fazer com o embrulho O Daniel não se cala Mas para não haver barulho A Cristiana já fala Eu vou dormir com a Sameiro Tu e o Moreira Tu e o Moreira E o Quiquinho na sala Nós os dois com o cão ao meio Nós os dois com o cão ao meio Até nem há de ser muito mau Vai passar o cão no recreio Quando anda à procura do pau Minha amiga camarada O que disseste foi tão mau Minha amiga camarada Se procurar o pau do Moreira Coitado do cão não encontra nada Cristiana fica comigo Cristiana fica comigo Se é sincera e mais honesta E o cão pode ficar no quarto Coitadinho a assistir à festa Eu vou dormir uma cesta Tenho que pôr o sono em dia Que cheguei hoje ao Canadá Me recebo o convite Vais dormir com a Cristiana Sá É que eu tenho o porte de Santinha De Madre Teresa de Calcutá Estou a gostar de estar cá Estou a gostar de estar cá Mas já vai passando o serão Mas já vai passando o serão E nas noites das concertinas O festival foi tão bom Peço umas palmas ao Steve Que é o rapaz que tratou do são Pra Vanessa e pro Simão Pra Vanessa e pro Simão Tu vai cantando o quanto possas Venham os dois agora pro palco Estamos cheios de saudades vossas Eles estão a dizer que não Eles estão a dizer que não Isto assim até vai ser mau Ficámos então só os dois A tirar as pias do bacalhau Se eles vêm daqui a bocado Se eles vêm daqui a bocado A mensagem foi percebida O Nelson piscou o olho Pôs a mão na testa e na barriga Ou é sinal que é pra nos calarmos Ou que é a hora da despedida Tem lá calma minha querida Tem lá calma minha querida Tem lá calma minha querida Que eu tenho os meus ideais Pra já não é a despedida Batam palmas se querem mais Então vamos dormir os dois Então vamos dormir os dois Que eu percebo do assunto Enquanto tu comes chouriço Eu como fibra com presunto Não dou de comer ao defunto Não dou de comer ao defunto A mim que ninguém me subestime E tu não podes comer presunto Porque andas de regime Mas eu como estou cansada Amigo Daniel O meu corpo é um canastro O meu corpo é um canastro Andei vinte horas em viagem É como se tivesse andado comigo a rastro Se quiseres comer alguma coisa Vais comer frango de churrasco Tem lá calma camarada Que eu de ti nunca me afasto Tem lá calma camarada Vamos lá ao frango do churrasco Que é melhor isso do que nada Tu tens um filho também tenho Tu tens um filho também tenho Que eu vou brincar enquanto posso E depois vem outra criança Que é um filho que passa a ser nosso Daniel isso não posso Daniel isso não posso Vai pedir isso ao outro lado Não dá pra fazer um filho nosso Talvez já esteja o segundo encomendado Olá Pelo menos tenho treinado Pelo menos tenho treinado Dizem que tudo o que entra sai E escolhi para a minha vida Para os meus filhos um bom pai Amiga Cristiana Sá Assim outra quadra lá vai Amiga Cristiana Sá Escolhi este para os filhos um pai Veio cantar contigo para o Canadá Então tu tens ido aos treinos Eu não sou pobre nem sou rico E eu faço igual a ti Que dos treinos não é ridículo Vai fazer xixi ao penico Vai fazer xixi ao penico Se não sabes mais aprender O pai que está em Portugal É o que treina para os fazer E o que está no Canadá Vem trabalhar para os manter Se não sabes vais aprender Se não sabes vais aprender Que eu fui batizada pelo demónio Que eu fui batizada pelo demónio Se tiver que ter um filho canadiano Vai ser a lei do senhor António Em dia de matrimónio E em dia de matrimónio Há quem casa em Santo Ovidio Tu queres um filho do António Para ver se arranjas subsídio Vamos então acabar Vamos então acabar Isto vai chegar ao fim Com uma colega a acompanhar Não pode correr ruim Batam palmas para a Cristiana Que as mesmas servem para mim Estamos quase a chegar ao fim Se cria um filho canadiano Era para misturar as raças Que se o pai fosse o António Nunca mais me metia em desgraças É que os gajos da imigração São-me os chatos do Caraças Assim entrava e saía Assim entrava e saía Quando cria do Canadá Quando cria do Canadá Quando cria do Canadá Trazia a criança pela mão É filho da Cristiana Zá E só bem aqui dois dias Rapar a massa, oh papá Já só canto amanhã Já só canto amanhã Já só canto amanhã Obrigada do coração Amanhaja aos portugueses E aos imigrantes que gastam-me Umas grandes palmas ao Daniel À Vanessa e ao Simão Obrigado, gente boa! Muito obrigado! Obrigado! Obrigada novas! Sinceramente do coração Muito obrigada por estarem aqui Eu sei que a viagem não é fácil Mas é muito agressiva Muito obrigada!